Tem bastante Terezinha, só falta um T né, aqui tem um... 10, não quero 10 não, 10 não vai ficar aqui Ai que arredondas no Taz não tem Morrei, vai me matar, eu não acredito O bicho segue a lotaria da você tá Vamos matar esse bicho aqui Vem cá Vamos jogar a placa de novo, vamos ver Ah Argentavis morreu Eita, perdemos a Argentavis Só que eu consegui achar uma Argentavis, podia andar muito muito, algumas horas até 150 Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês é o Hazy, e estamos aqui para mais um episódio de Ark The Island Vanilão Raizão. Espero que todos estejam bem, não esqueça de se inscrever, dar aquele like marotasso, e ativar o sininho, para ser avisado de quando tiver novos vídeos, tá bom? Legal, o que nós vamos fazer hoje? Bom, vocês devem ter visto aí na introdução que eu fui fazer um vídeo de caça ao Teresini, e deu tudo errado, foi assim, um banzé lascado, perdi minha gentável, tive que pegar outra, peguei uma level mais alto, né? Foi muito, deu muito trabalho, saí com o piteiro matando as oitáveis level baixo, foi terrível, mas a gente, pelo menos, pegou uma gentável nível 150 aqui no The Island, vocês sabem que é algo muito raro. Estamos sendo visitados aqui por um brontosaurus gigante, né? É legal que aqui do lado tem bastante brontos, isso evita alguns carnívoros, né? Eles atacam os brontos, os brontos são fortes, e algumas vezes matam os carnívoros menores. Mas, enfim, o que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos atrás do nosso Teresino, tá? Eu queria pegar um Teresino ou um Manquilo, tá bom? Então, pra poder pegar metal, fazer o nosso rifle e os dardos sedativos, tá? Vai ajudar bastante nas domas também, beleza? Então, vamos ver se a gente pega o nosso famoso Teresino aí, que agora é um desafio pegar o Teresino pra ajudar a gente aí na nossa gameplay, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Bom, eu tava aqui em cima da casa, né? Tá? Eu fiz mais narcóticos, né? Peguei um pouco de Naco com o Trite, ele pega muita Naco, tá? Então, já fiz mais aqui, coloquei alguns no meu inventário aqui, fiz mais algumas flechas sedativas, né? Estamos aqui com o nosso Arco, vamos pegar aqui, ah, a nossa Gentavis, ó. Eu já saí dando uns tapa com ela e alguns bichos, pra poder upar o nível dela, vamos pegar a nossa armadilha bonitona aqui de... Não, essa não. Pra poder pegar o nosso Teresino ouro, vamos domar ele. E vamos lá. Vamos ver se a gente acha ele por perto. Caso contrário, eu vou atrás de um. Ah, fiz aí, coloquei a fogueira pra fora, tá, pessoal? E fiz um outro armário aqui, que tá vazio, tá? Esse armário aqui, eu vou colocar os itens de Natal, né? Pra fazer aquele compilado sempre que for de noite. Eu não vou logar offline, né? Vou gravar. Mas eu vou fazer algumas noites de Natal, pegando itens, pra gente poder melhorar também a nossa jornada aqui no Arco. E fiz a panela, tá? Com essa panela aqui, que vocês criam os itens do evento, olha que legal. Basicamente, pros itens, você tem que ter alguns recursos padrões. E o Cole e o Miss Leroy aqui, que é um bagulhinho de Natal, que é uns ramos, tá? É, os ramos e o Cole pra poder fazer os itens de Natal. Tem suéter, tem a roupa do Papai Noel. Eu queria fazer essa aqui pra mim, mas tá faltando um pouco de ramos, né? Poneco de neve, árvore. É que, infelizmente, a gente ainda tem uma base legal pra enfeitar, senão eu ia querer fazer esses itens aqui presente. É bem legal, fica bem bonito, eles são iluminados. Tem fantasia de reina pro ósseo gigante. Tem pra... É... O que é esse guia? Tem teresina, pra enfeitar, pra colocar no seu chapéu, né? É bem legal, tem a toquinha do Papai Noel, algumas toquinhas. Tem bastante coisa, tem iluminação também, isso aqui você... Você coloca pra iluminar a sua base, é bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos atrás do nosso Teresina. A panela é bem fácil de fazer, tá, pessoal? Você vem aqui no engrama, treina ela, nela mesmo, ó. Vai o que? Vai madeira, palha, pedra e cílios. E é bem pouquinho. Então, você já faz a panela. Pra ela funcionar, você põe madeira ou palha pra queimar e já era, tá bom? Deixa eu tirar a minha gintagos aqui. Ela tá... Além de eu ter upado ela bater no bicho, ela também ficou um tempo na CryoPod. Então, ela vai upar mais níveis agora, tá? E ela veio muito boa, tá? Ela veio é uma 150, domada 150. Ela levantou com 149, né? Então, ela foi pra 224, que ela upou mais 75 níveis, né? E upar 100%. Eu fiz a doma de forma, ela levantou na hora, ela perdeu um nível só. Foi praticamente 100% de efetividade. Então, ela levantou 224, já tá 267, que você sai batendo nos bichos por aí pra ela upar. Ela veio logo depois da doma com 3.800 de vida, que é o que tá. Eu não upei nada em vida. Veio com um pouquinho mais de 1.000 de stamina, que também é excelente. Então, eu não upei vida, não upei stamina, eu tô upando só peso, tá bom? E ela já veio com... Acho que 800 e alguma coisa de peso. Então, ah, upou só 4. Bom, tudo bem. 2.600 de peso. Então, a gente vai usar ela, porque a gente tá pesado, né? Por causa da trap. E vamos ver se a gente acha um teresino por aqui, já, né? Ah, a base, pessoal. Deixa eu já comentar com vocês. Eu quero expandir ela da seguinte forma. Aqui, ó, eu vou puxar uma linha reta, tá? Reta pra cá. Até aqui, assim, né? Então, pra pegar um pedaço da água, eu vou puxar ela pra trás. Porque eu vou cercar ela de portões, assim, do jeito que tá. Pra garantir nossa segurança. Aqui, eu vou contornar a água aqui. E a partir daqui, ó, eu vou puxar pra cá. Pra direita da base, até aqui, mais ou menos, ó. Depois eu volto atrás. E aí, eu vou fechar pra cá. Até encontrar o outro lado. Então, ela vai ficar bem grande, tá? Ela vai ser um contorno, assim, né? Dali pra lá, assim. Mas vai ser bem bacana. Ela vai ficar bem grande pra gente criar nossos dinos aí dentro. Tá bom? Vamos ver se a gente acha algum bicho por aqui. Sempre tem Teresino aqui do lado, tá? Vamos ver se a gente acha algum. E o episódio anterior foi... Nossa, foi um Banzé. Na verdade, nem subiu o episódio, né? Porque acabou dando tudo errado. Eu falei, eu vou fazer um compiladinho, né? Uma introdução aí do Banzé, que foi do perrinho que eu passei. Mas foi muito engraçado, pessoal. E trágico ao mesmo tempo, né? Vamos ver se a gente acha algum Teresino por aqui. Eu queria muito tomar um Teresino, tá? Eu não sei se era o momento, mas eu queria. Ó. Esses ovos aqui é legal a gente pegar, tá, pessoal? Sempre que achar um ovo, eu vou pegar. Tá? Vou matar esse gato aqui. Ele ainda fica batendo na gente, esse bicho. Na verdade, ele fica empurrando. Ele é... Meio comédia, sabe? Fica... Eu vou roubar o ovo dele e vai ficar bravo, viu? Vai ficar bravão comigo. A gente vai vazar daqui. Então, sempre que achar ovo pelo mapa, o pessoal dos dinos, pega por causa das Kibbles, tá? Vai precisar tanto pra Kibble como pra sopa. Então, vamos vazar daqui. Eu não tô vendo nenhum Teresino por enquanto. Ahn... Não. E é muito do mal Teresino. A gente ia fazer algumas jornadas internas, assim, na Redwood. Teresino é diferente. Né? Do que de Rex, de outro bicho, de Megatério, né? Megatério a gente vai domar sim, até porque eu preciso fazer um filhote pra gente fazer as Kibbles. Mas eu queria um Teresino pra ajudar a gente nesse momento pra fazer algo diferente. Tem um bicho diferente aí. Um Teresino bonzinho, né? Sem mais, seria interessante. Vamos ver se a gente acha aqui. Ahn... Parece que tem um ali. Ah, tem um aqui, ó. Na minha frente. Vamos ver o levo dele. 20? Não. Tudo se não, né, pessoal? Tudo se não vai rolar. Deixa eu sentar aqui. Pra recuperar a Stamina. Tem um Rex bonito ali, ó. 70. Meio lilás com... Um roxo clarinho, alguma coisa assim. Bem bonito. Mas o levo não é muito legal, não. Tem outro Rex verde aqui. Vamos ver que level que é. Eu adoro o meu 75. É, acho que esse Rex vai se dar mal, né? Tem 200 bichos batendo ali. Tem um Bronco, um Gacha. No compilado que eu vou fazer, eu vou pegar os itens do Papa Noel à noite, tá? E vou pegar da Gacha também, tá? Vou pegar as Gachas que estão próximas. Levar o Coal, que é o carvão, pra elas comerem. E aí vocês vão ver também como é que funciona. Eu não vou fazer até o dia 7, tá? Pessoal, de noite. Vai ser noite pra caramba, vai ser meio desgastante. Então eu vou fazer algumas noites, umas 8, 10 noites. Sei lá, alguma coisa assim. E aí eu solto o vídeo com o que a gente pegou delas pra você. O que eu pegar de útil pra gente usar já, eu vou usar, tá? E aí eu falo pra vocês aí no vídeo o que eu tô equipando aí, o que a gente pegou do Papai Noel. Beleza? Deixa eu descansar aqui mais um pouquinho. Tem um lugar ali na frente, perto do Obelisco Verde, que tem Teresino, tá? Então eu vou olhar lá. Se não tiver um bacaninha, aí eu vou procurar na Redwood aqui, em volta da Redwood. Esse outro bicho miserável, é a Purlovia. Ela fica escondida embaixo da terra, e a hora que você passa, ela pula e te desmonta e te deixa tonto. Então, enquanto isso, ela tá te batendo. Por isso que é bom ter um bicho pra te proteger. E tem que ser um bicho ágil, tá, pessoal? Não pode ser molengudo, não. Porque até ele virar e ir atrás do bicho que tá te batendo, você já morreu. Então, tem que ser um bicho que revida rápido a hora que acontecer isso com você. Tá bom? E quem desmonta ali na Redwood é Micro Raptor, tem bastante. Por Lovia e o próprio Leão Marsupial. Eu acho que o Baryonyx também desmonta, tá? O Baryonyx é um bicho aquático, é tipo um... Um Carnotauro aquático. Mas, cadê o belisco? Tô passando o belisco, pronto. E lá pro outro lado. Mas tudo bem, pode ser que a gente encontre algum Terezo aqui também. Vamos ver se a gente acha. Então, essa Argentavis, ela veio bem canta, tá, pessoal? Ela é fêmea, né? A gente tá com o karma de achar só fêmea, né? Não que seja ruim, eu gosto. Mas... Dois Iguanodontes. Iguanodontes também dizem que é um bicho bem legal, assim, pra... Ele é forte, é um bicho forte, é um bicho fraco, não. Então, eu queria achar um macho, pelo menos um level, mais ou menos, pra tirar um ovinho dessa fêmea aqui, viu? Porque ela veio bem boa. Eu acho que ela vai chegar a uns 3 mil de... De peso depois de upada. E a gente pode tirar um ovinho, imprintar o ovinho e vir um pouco melhor ainda, até. O filhote. Em peso, né? Em peso a Argentavis, tá, pessoal? Stamina até uns mil eu uso. Ah, esse é o Baryonyx. Olha, que bonito esse Baryonyx, ó. Roxo. Level 10, né? Miserável o level, mas é bem legal. Ele é excelente na água. Tem gente que faz cave de Baryonyx, tá? Eu nunca fiz cave de Baryonyx. Mas tem player que faz cave de Baryonyx e diz assim que é muito bom pra isso. Porque ele é esguio, né? Ele é magrinho. E algumas caves têm um espaço muito pequeno pra passar o dino, né? Então, algumas eu vou de leão marsupial e outras eu vou de megatério, tá? O leão marsupial, ele é muito bom porque ele sobe parede. Então, tem algumas caves que você precisa muito dele, tá? E o artefato do devorador. Alguém abandonou um Shadow Man aqui, ó. Quem abandonou um Shadow Man aqui? Vim buscar seu menino aqui, ó. Tá aqui mais ou menos no... Deixa eu ver aqui pra vocês. Tá mais ou menos no 63, 72. Não deixe seus vinhos largados no mapa, pessoal. Shadow Man bonito. Não vi o level, mas enfim. Mas é um bicho bonito. Aqui, normalmente, tem Teresino, tá? Então, vamos... Nossa, tem até um crocodilo aqui, panguando. Difícil achar crocodilo aqui. Nesse pedacinho. Vamos ver se a gente acha algum Teresino aqui. Tem Carnotauro. Hoje é de dos Carnotauros e dos Baryonyx. E desse Chaliotério ali. O Chalicotério. Tem um ali, ó. Bonito também. Uma cor bonita. Esse bicho não sei muito a utilidade dele, tá, pessoal? Tem um Teresino ali na frente. Vamos ver o nível dele. Tem uns rápidos já queiram me matar aqui. Mas eu tô em cima da pedra. Eles não vão me alcançar. Cadê? Ali, ó. Nível 70. Não. 70, não. Não é um nível muito ruim, mas... Mas 70 não é o que eu quero, tá? Ele é algo miozinho. Então, vamos continuar procurando. Juntos aqui um pouco. Só nesse... Nessa enciada aqui, vamos dizer assim. Então, o Chalicotério. Eu não vejo muita utilidade pra ele, tá? Você doma ele de forma passiva. Ele... Você doma ele com cerveja, tá? Nisso eu gosto dele. Você doma ele dando cerveja pra ele. E... Aí você monta nele e tal. Você consegue colocar uma cela, andar com ele. E ele com o botão direito, se eu não me engano, ou com o C, né? Que é o de abaixar. Ele joga... Ele joga cocô nos outros. Vê. E o porquinho. Ele joga cocô. Tá bastante cheio desse bicho. Tem mais dois aqui. Poxa, velho. Mais areia. Tem um raptor lutando com uma tartaruga. A gente também vai dar uma tartaruga, tá? Pessoal, que é a Carmonemis. A gente vai ter uma utilidade pra ela em algum momento, tá? Principalmente tratando de oceano. E é bom o ovinho delas também, viu? O ovinho da tartaruga pra fazer... Kibble. E sopa também é importante, tá? Também é legal. É. Ó, tem alguém construindo uma base aqui. Bacana até, ó. Oxe, o cara prendeu aqui umas... Umas gacha. Ou são gachas dele mesmo? Acho que são gachas dele. Não são do evento, não. É, são gachas dele. É... Gacha também tem pra domar, tá, pessoal? Tem no... No mapa... Fjordo. E eu acho que no Gênesis... Não me lembro muito bem. Mas tem sim gacha pra domar. E ela é muito útil, tá? Você dá alimento pra ela e ela vai produzindo os cristalzinhos. De acordo com o que você quer que ela te dê, tá? Então ela pode te dar uma série de itens. Itens padrão ou alguns mais raros também, como a pérola negra, etc e tal. Eu vou pousar aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Ah, peraí que tem umas formigas ali atrás de mim. Eu vou atrás de um Terezo. Ixi, o que é que eu tenho que pousar? Vai acabar no instante. Vou pousar nessa pedra aqui. Eu vou atrás de um Terezino pra gente, tá? E assim que eu achar um de level 100 mais pra ajudar a gente na... Na nossas buscas, aí eu volto com vocês, beleza? Valeu, pessoal. Até já. Fala, pessoal. Beleza? Voltamos. Bom, eu procurei bastante, tá, pessoal? Achei vários. Devo ter achado pelo menos uns 8 ou 10. Sem brincar. Eu não matei os level baixos muito. Level 30, 15, 20 e level 10. Eu achei. Aqui, perto de onde a gente começou a procurar, tem um level 95. Na verdade, tem dois, tá? Eles são iguaizinhos. É esse aqui, que é uma fêmea. E tem um outro 95, mas aqui pra frente, ó. Bem legal. Eles são bem iguais. Parece que nasceram gêmeos aqui perto. É... Ali, ó. Quer ver? Tá junto daquele diplodoco ali, ó. Também é 95, é um macho. Que engraçado. Eles são muito iguais. Enfim... Eu vou pegar a fêmea, que tá mais fácil aqui. Não tá muito almocovada ali no meio dos bichos. Vou ver se eu monto a trap por aqui. Pra gente puxar ela pra trap, tá? Como eu queria um lugar plano, eu vou fazer mais ou menos por aqui, assim, ó. Não é legal, tá? Por causa dos... Dos carnívoros e do pântano. Mas se eu fizer em lugar muito acentuado, assim, do jeito que tá aqui, pode ser que ela fuja, né? Ah, da trap. Tem um chaliotério aqui. Então eu queria fazer num lugar mais plano. Talvez aqui, assim, ó. É, aqui eu acho que é um lugar legal, tá? Então eu vou montar a trap aqui. Espero que não interfira por causa da base que tá ali. Então vamos lá. Vamos montar a trapzinha. Vai ser 3x3 porque não parece, mas o bicho é grande, tá? É bem grande. 3x2, na verdade, né? Aí vem a carbonemes, né? Pra palhar, é claro. Vamos lá. Mais um, mais um. A gente fecha aqui. Agora vamos colocar nossas... Poxa, como que tá batendo a minha jantava, esse cara? Um dilo. Vamos matar esse dilo chato aqui. Gosto de dilo, tá, pessoal? Eu pego mó bem com esse bichinho lá. Ele joga esse negócio. Deixa a gente meio cego. Deixa a jantava cegueta. Mas beleza. Eu gosto de dilo pra proteger a base. Ele não é muito forte, mas ele joga esse negócio. Eu deixo eles andando na base. Eu acho muito barato. Fica eles em movimentação livre. Eles vão dando uma ajuda na proteção da base. Bom, eu acho que ele não sai, tá, pessoal? Ela, né, no caso, não vai sair daqui, não. Eu imagino, tá? Vamos colocar nosso pilar. 95 é um level médio, tá? Pra ajudar a gente no dia a dia aí. A buscar os outros bichos. Eu acho que é o suficiente. Ela tem um bom dano. Espero que venha com um bom dano, né? Pra gente poder utilizar ela nas nossas caçadas aí como proteção. Vamos ver se a gente puxa. Ué, cadê? Parece que coisa. Sumiu, bicho. Meu Deus, cara. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver. Só te passar perto dela, ela vai agranar a gente, tá, pessoal? Ela não gosta muito de ser incomodada. Olha lá. Nossa, ela aburrou. Ah, acho que ela tá vindo, né? Enfim, ela tá vindo. Vamos lá. Vamos levar ela pra... Ela ainda tá vindo. Se espera. Vem. Vem. Entrou. Boa. Nossa, ela é alta, hein? Será que ela não vai sair dela, não? Acho que eu tenho mais. Vou ativar o gama, tá, pessoal? Tá ficando escuro. Eu vou botar mais. Eu acho que eu tenho mais. Deixa eu ir lá. Não quero que ela saia daí de jeito nenhum. Ela dá dano na pedra, tá? Mas é bem pouco. Não precisa se preocupar, não. Eu vou tirar a escada pra ela não fazer pezinho na escada. Manja e sair da treta. Isso pode acontecer. Na hora que ela fugir... Vai fazer, tipo, o pezinho, sabe? Vou tirar esse pilar. Escapar da trepe. Eu já vi isso acontecer com o Yotirans. Boa. Tá presa a nossa menina aqui. Level 95. Agora vamos começar o turno. O que ela come, tá? O ideal pra domar o Teresino é Kibble, tá? A gente não tem Kibble. Então a gente faz uma frutinha, meu. Eu vou utilizar a Major Berry. Vou fazer a doma de fome. Vou demorar um bom tempo, tá? Então eu vou esperar. Vou ficar aqui protegendo, né? E aí a hora que eu for colocar as frutas nela, mais ou menos, né? O horário que eu achar condizente. Eu volto pro vídeo pra gente levantar ela juntas. Aí a gente leva ela pra base na Pouk. E... É... Faz a selinha dela. E eu vou mostrar pra vocês os status, né? O que que ela faz ali. Quais são as habilidades do Teresinho. É um bicho bem legal, apesar de ser um pássaro meio... Meio não, meio... Foi lá, né? É uma mistura de coisas aí o Teresinho. Ela é frutífera, né? Ela come frutas. Frutífera é árvore, né? É quem gosta de fruta aí, ó. Frutífera é árvore, né? Sei lá. Frutífera é árvore. Frutífera é árvore. Sei lá. Vegetariana é árvore. Também come de vegetais, tá? Dá pra domar ela com cenoura, com batata. Dá pra domar ela com essas coisas também. Ó, tem alguém passando lá em cima de um rio. Ó, que batata barata. Legal, legal. Um player jogando aí. Bacana, servidor movimentado. Eu gosto de ver assim. Servidor movimentado. Isso que é legal. Aqui eu não sei se tem muito carneceiro. Tá? O que você tá fazendo? Eu te acertei? Desculpa, cara. Você tá falando sério que eu te acertei? Não, né? Não, né? Vixe, eu acho que eu acertei a gacha. Só acertei. Vamos levar essa gacha pra longe. Vem, gacha. Eu acho que eu acertei uma flecha, né? Vixe, maluco. É, ele é minha irmã. Será que ela vai voltar pra pegar a gente? Acho que não. Meio duida. Mas eu não errei flecha no Teresinha. Não, não, não estei errado. Vixe lá. É sério que você vai me bater de novo? Não, né? O que você tá fazendo aí, gacha? É, doido, né? Ah, ele já tá fugindo, tá? Fiquei preocupado. Com dois só de altura, eu botei três. Sempre que tragam batentes a mais aí, né? Vai saber, né? Nossa, tá chovendo. Tempo horrível. Tá de noite já, né? Que a gente tá com o gama ligado. Ó, são... Já vai até começar com o Pai Noel. Já são... E 20 pra meia-noite. Que maluco. Errei. Agora eu errei. Agora eu pego na... No negócio. No batente. Vamos lá, filho. Ah, caiu. Nossa. Pra fora da... Vou pegar minhas flechas aqui. A gente consegue pegar uma aqui em cima. Dá pra pegar. Ah, pegou. Tem mais? Não. Tem mais flechas. Vamos ver como é que ela tá aqui, ó. É... Ela tá com... Cadê? Aparece aí pra acertar o inventário. Ela tá com 175 de dano. 2 de 200 de vida. 870 de stunner. Tá bom? Piso não importa muito. Esse 175 aqui. Podia virar uns 225. Para que ela levantar. Ou mais. Ah, ela é do... 95. Enfim. Vamos marcar ela aqui. O nosso marcador de Taming. E ela solta mais 47 níveis. Se ela... Tiver efetividade de 100% do Taming. Bom, então é isso, pessoal. Agora eu vou esperar. Tá? Aqui. Nem vou recolher a treta. Pode ser até que eu recolha, tá, pessoal? Pra passar o tempo aqui. Mas eu vou ficar tomando conta da bichinha aqui. E... Assim que ela for levantar. Já for colocar as frutas nela. Aí eu volto com vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até já. Fala, galera. Beleza? Voltamos rapidinho aqui. O Papai Mel tava passando. A gente tá com a nossa Teresina ali. Passou nem 5 minutos, tá, pessoal? Mas ele tá soltando presente aqui. Eu queria pegar com vocês, né? Pra gente ver se tem uns negócios legais pra nós aqui. Então vamos pegar os presentinhos. Só dá pra pegar dois. Eu acho que dá pra pegar aquele ali. E esse outro que tá caindo aqui. Então vamos pegar aquele ali. Depois a gente vai pra esse aqui. Vamos lá. Pra ver se tem uns negócios legais pra gente, né? A gente tá precisando de uns itens bons aí. Nossa. A gente tá... A gente tem os seus... Obremas. Cair num presente aqui. Vamos pegar. Falei, ah, vou... Vou chamar o pessoal aqui. Puxa, vai que é lá embaixo. Crescer. Ah, já tem a pessoa aqui esperando. Caramba. Que coisa. Que coisa. E a gente de agentáveis, a gente não tem muito sucesso pra completir com alguém que tá de dragão, né? Se a gente consegue pegar o outro ali. Caramba, pântano. Mas enfim. Se a gente for rápido. A gente consegue pegar sem... Atrair muita atenção dos bichos. Eu tô vendo a luz ali na frente. Tem uma cobra ali. Eu vou sair rapidinho e pegar, tá? Tá subindo, tá? Conseguimos sair. A cobra é um saco. Pegamos aqui. Eu nem vi o que veio, pessoal. Vamos sentar aqui um pouquinho Só pra Só pra recuperar um pouquinho da stamina Vamos ver o que que veio aqui Pera aí, deixa eu levantar a vó Que a gente se sente mais seguros No ar, né Nos Terezinho tá lá Tá baixando bem o torpor dele Mas eu coloco o Knuckleberry Eu acho que eu tenho algumas Deixa eu ver aqui Eu tenho alguns narcóticos aqui Olha, vem um chip de Tilakoleu Ah, isso aqui eu não quero Não quero, não quero, não quero Isso aqui é bom guardar, a gente vai usar Isso aqui não, isso aqui não Pedra, obrigado Flor rara, nossa, veio bem ruim Pilar de pedra, não quero Acabei jogando o meu junto Kitina, tudo bem É, foi um presentinho bem miserável Do papai nando Mas beleza pessoal, vamos lá então Pro nosso Terezinho Volto com vocês aí assim que ele estiver de pé Até mais, tchau, tchau Fala pessoal, beleza? Tivemos uma ocorrência aqui Que não deu certo Ela acabou levantando Ela acabou levantando, tá pessoal Por um vacilo meu E aí eu fui deitar ela de novo E acabei matando O que acontece? Eu fui buscar aquele outro 95 macho E quando eu fui buscar o 95 Olha com o que eu me deparei aqui O 95 está ali embaixo Que eu já trouxe ele para perto Mas eu me deparei com 125 fêmeas aqui Que respawnou Então nós vamos pegar essa fêmea 125 Então, ó Ela levantou e acabou morrendo Acabou colaborando com a gente aqui De certa forma A gente vai pegar uma de level maior ainda Pessoal, que legal Então vamos aqui Puxar essa nova fêmea aqui para dentro da prep E aí está ela Tá? Vou deixar nossa arjuntada esquerda aqui Vou colocar os batentes aqui Para ficar mais alto de novo Tá? Essa aqui eu peguei Daqui morreu, tá? Essas carnes Eu formei o corpo dela E agora a gente vai deitar essa Deixa eu tirar a escada, né? Eita Está danificada Ela bateu na escada Bom, eu vou demolir, tá? Para não dar xabu Não tem problema Nossa, ela quebrou toda a nossa escada Mas enfim Vamos deitar essa agora Que eleva o maior Legal Então, infelizmente, aquela morreu, né? Porque ela levantou Eu vacilei Eu quero trazer os presentes Demorei para voltar, sabe? E aí Vacilei Aí ela levantou Quando eu voltei aqui Ela estava de pé Aí eu fui tentar deitar ela de novo Ela já estava muito machucada Aí eu fui devagarzinho Com as flechas e tal Mas Infelizmente, ela morreu Aí eu formei o corpo dela E fui tentar pegar o macho lá O 95, né? E era que eu estava trazendo o macho Estava essa fêmea ali Eu falei Poxa, eu já vou chamar o pessoal, né? Para eles verem aqui Que temos uma nova Uma nova Empresa aqui Vamos dizer assim Para a nossa Uma nova Candidata A fazer parte da trupe De casa Então vamos lá Só vamos deitar ela juntos aqui Eu sei que é um novo Tânio e tal Aí assim que Que ela cair Aí eu vou ficar mais esperto aqui Tá? Eu não vou sair daqui não Para a gente não ter chabu com essa também Tá? Vamos deitar ela Eita, nenê Essa aqui até Não, aquela lá Acho que era até mais bonita, né? Essa aqui está com Algumas cores do Natal Mas ela tem muita parte marrom Tô pensando aqui Aqui na minha cabeça Pessoal A gente poderia pegar Aquele macho ali também Aquele macho leva 95 Fazer um fiatinho, né? Mas não, vai Vamos resistir O que vocês acham? Deveria ter pego o macho Ou não, hein? Fazer um fiatinho Aqui de Teresina Vamos lá Vácil Mas tudo bem Deitar essa aqui Pior que ela está dando dano na trap Que nem a hora que ela subiu ali Bateu na escada Aí tem que ficar reparando Para poder recolher depois Mas não tem problema Não tem problema Ah, agora o outro Está perto ali Vou ter que levar ele Para longe Se bobear Eu trouxe ele para cá Ele está meio que odiando Será que ela está chamando ele? Me ajuda Tá bom Vou tentar me pegar Pelo menos são 30 levels a mais Legal Olha um Riven lá também Que legal Bonito o Riven, hein? Bem bonito Vamos ver se a gente puxa esse cara para longe O que você está fazendo aí, cara? Meu Deus Sai fora Olha, já respawnou outro ali O que é isso aqui? 70 Já respawnou um 70 aqui Bom, eu vou desagrar esse cara Preciso voltar lá fazer o Tami Acho que ele desagrou, pessoal Não Vamos subir aqui Para a gente voltar para lá E aí, filho Ficou por aí? Acho que sim, né? Está embaixo da gente Vamos fazer a volta aqui Olha esse dragão Que lindo Coisa mais linda Esse dragão Na cara da pessoa Aquele player Olha Super bonito, hein? Parabéns aí É um dragão de cristal Nossa As cores lindas 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 Vamos voltar lá Porque senão o Torpor Vai começar a descer muito rápido Poxa vida Ah, não é possível Ela voltou para cá Ele voltou para cá Poxa Vou ter que matar ele, pessoal Infelizmente Tudo Que bonito Não sei se a gente vai bater Nossa, ela chamou o irmão agora Ah, cara, tem que ser brincadeira Não caiu Já farmou o corpo dele Não deixaria, não deixaria, hein Vou ter que sentar aqui um pouquinho Para a gente recuperar esse tamanho do passarinho O legal do passarinho é que ele se enrila, né pessoal Quando ele mata o alvo ali Bom, ele ficou lá Beleza Bom, tivemos que matar o 95 Nossa, como ele voltou rápido para a trap Enquanto eu dei a volta, ele mostrou o dragão Do outro player ali Muito rápido Tem o Guanodonte aqui Tá difícil esse Terezinha Ela já estava correndo Agora ela já não vai mais correr Vou ter que começar a dormir Minha flecha vai embora Agora ela já está correndo de novo Bom, aquela ideia de pegar o macho Já tem uns 70 ali, né Aquele que estava junto ali Não lembro se era macho ou ferro Mas já não é 95, né 70 Quem sabe? Se a gente achar um macho legal por aí, pessoal A gente doma, tá? Caiu Boa, pessoal Caiu Legal Então agora eu vou ficar aqui de página Então eu não vou sair mais nem para pegar presente E assim que ela levantar Eu volto com vocês aqui Beleza? A gente levar ela para a base Sei lá, etc Valeu, pessoal Até mais Tchau, tchau Fala, pessoal Beleza? Voltamos Nossa, uma bichona aqui Já vai levantar daqui a pouquinho Tá? Demorou muito o tempo Tá? Bastante Olha, eu devo ter ficado esperando Cerca de meia hora Né? E ela já está aqui deitada Depois que eu coloquei a comida Mais uns 15 ou 20 minutos Tá? Então O ideal para esse bicho aqui, pessoal É usar kibble Tá? Porque demora demais Comer de alberto Demora muito Ela aumenta ali Depois que ela comeu O equivalente àquela meia hora Que eu deixei Ela está comendo tipo 3 em 3% Sabe? Cada X tempo Então é bem demorado Uma curiosidade aqui Que me desanimou É que o dano dela Vem mais vida Mais estâmina Mas o dano dela Um pouquinho mais de peso Que aquela anterior Que morreu É menor Aquela era 1,75 Se eu não me engano Né? 1,70 Mas tudo bem Pelo menos vem mais vida Ela come muita Nacoberry também Acabou com meus Meus narcóticos E ainda tive que colocar Nacoberry Tá bom? Enquanto ela não sobe Pessoal 100% Ué? Eu não entendi Deve faltar 0,1% Para ela subir Esquisito Enquanto ela não levanta Nossa Muito estranho isso Esse 100% Mas tudo bem Enquanto ela não levanta Eu vi um listrossauro Aqui amarelinho Bonitinho Pessoal Ué? Cadê? Ah lá Então vamos domar ele A doma dele é super rápida A gente coloca Majorberry Aqui no nosso último slot Né? Vem aqui no No listrossauro Por trás dele E alimenta ele Com a letra A Para mim E para vocês É bem rápido Agora ele vai demorar Um pouquinho Para ter fome Tá? E a gente vem E coloca a comida De novo Vamos ver aqui Ele é level baixo Talvez não demore tanto Nossa Que esquisito Aquilo ali Ela não levantou Talvez Falte alguma Sabe 0,01 Alguma coisa assim Ali Muito esquisito Para ela não levantar Ah Levantou Olha lá Vai ser A nossa Teresinha Pronto Teresinha Ótimo Esse bicho Deu trabalho Cadê o Comportamento Para ele Me seguir Vamos lá Pegar o Listrossauro Ali Deixa eu só Desmarcar Ela aqui Ah Já desmarcou Nossa Tá bem bugado Isso aqui Agora sim Pronto Cadê o Bichinho Tava aqui Cadê o Bichinho Fui parar Cadê o Nossa Bichinho Amarelo Será que ele Aparece Aqui Deveria Ela não Aparece Tava andando Por aqui Será que ele Subiu Para cá Para cá Não Tava aqui Não Tava Não Tava Não Não Tá Não 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 Cadê o Listrossauro 1.000 É mole Desapareceu Totalmente Muito Estranho Muito Estranho Sumiu Eu não Sei Se Os Os Bichinho Ali Mataram Ele Aqueles Dilo Dilo Podem Ter Matado Ele A gente Não Percebeu Enquanto A gente Estava Aqui Distraído Com A nossa Teresinha Tudo Bem Era um Listrossauro A gente Duma Outra Hora Não Tem Problema Só Queria Aproveitar Mesmo Mas Beleza Deixa eu Devolver Minhas Car Para cá Pegar Aqui Vamos Botar Nossa Teresinha Na pokebola Deixa eu ver Quanto ela levantou De 249 Tá bom Vai Vou cair em dano Aqui Vamos Vamos lá Para a base Então Deixa eu tirar O gama Aqui Tava de noite Passou o papel Não Ignorei O papel Muito estranho Esse Destroçado Sumiu Nossa Obrigado 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 Trey 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 Defendeu Aqui O Passarinho Bom Vamos Embora Vamos Levar Nossa Teresina Para A sala Para Casa Bastante Bicho Aqui Embaixo Está Um Banzé Danado Castorzinho Não Não É Urso Voltar Para A gente Testar Nosso Bicho Aí No Próximo P Pessoal Estou Querendo Pegar Um Anquilo Um Anquilosauro Por Que Porque O Anquilo Ele Forma Muito Metal O Metal Tem Redução De Peso Dentro Dele E Tem Bastante Redução O Pesa Muito Até Para Gentaves A Gentaves Tem Redução De 50% O Anquilo Tem Redução De 75% Então É Bem Legal Ter Anquilo Então Querendo Pegar Anquilo Aí Eu Vou Pegar Um Pouco De Metal Com Anquilo Para Fazer O Munição E Doma O Tilacoleu Depois Com Alves Lá Dando Passarina Depois Para Domar O Tilacoleu A Domar Com Dardo Sedativo Mais Eficiente Do Que A Flecha Sedativa Bem Mais Eficiente Então A A GENTE Doma Ele Com Dardo Então A GENTE Doma 1 Kilo Né Aí Em Off Eu Pego Metal A Metal É Bem Fácil Tá Pessoal Depois Eu Até Mostro Para Vocês As Localizações Que Eu Peguei O Metal Mas Aqui Nessa Montanha Aqui No Vulcão Na Aquela Ali Do Lado Tem Né Também É Bem Fácil Mesmo Bem Fácil De Achar E O Ankylo Aí Depois Que A Domar Eu Mostro Para Vocês Como É Que Ele Funciona Né O Farm Dele De Metal E Aí Eu Pego Metal Já Boto Para 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 Fundir Lá Na Nossa Forja Para Fazer As Balas De Rifle Né E Os Dardos Sedativos Sedativos Que É Muito Mais E E Dali Para Frente A Gente Usa Basicamente Dardos Sedativos Um Teresina 20 Né Poxa Esse 125 Que A Gente Pegou Um Level Bem Legal Tá É Muito Difícil Achar Teresina Qualquer Bicho Level Alto Aqui Vocês Vem Que É Um Parque Por Por Isso Que Eu Tenho Insistido Em Buscar Levels Mais Altos Tá Pessoal Porque Level Baixo Não Ajuda A Gente Muito Dependendo Do Que A Gente Precisa O Bicho Então Vamos Lá Então É Isso No Próximo Episódio Pode Ser Que A Anquilo Assauro Tá Anquilo É Uma Duma Bem Fácil Não Precisa Ser Um Level Tão Alto Tem Mais Um Teresino Lá Deixa Eu Ver 55 Tem Bastante Terezo Mas Os Níveis São Deprimentes Vamos Dizer Assim É E Aí No Seguinte A Gente Vai Atrás Do Nosso Tila Coleu É A Gente Pode Tentar No Mesmo Episódio Pegar Um Machima Fêmea Um Deles Tem Que Ser Levo Bem Alto Tá O Outro Não Importa Muito Pode Ser Um 70 80 Sei Alguma Coisa Assim Pra A Gente Tirar O Filhote Deles Né Um Filhote Normalmente Ele Puxa Os Status Do Mais Forte Né A Gente Tirar Um Filhote Pra Gente Poder Usando As Cases Aí Depois A Vai Atrás Megatério Então A A Construção Da Base Que Estou Querendo Fazer Estou Querendo Levantar Os Muros Offline E aí a gente faz junto Talvez numa live Aí a gente conversa na live Então a casa, né? Mas os muros ia levantar Olha que muro é chato É só cercar com essas coisas Tá, nossa Tereza Vamos lá fazer a cela Ele é grande Ele é grande, cara Não parece, mas é Vamos ver aqui Terezinossauro Precisa de metal Fibra Madeira e couro já tem aqui Deixa eu ver se tem metal aqui Tem Fibra tem Acho que no meu Acho que tava tudo na Gentavis Eu botei tudo lá Então eu peguei bastante fibra Porque eu peguei fruta, né? Vamos lá Fibra Terezino Terezino Vamos pegar a cela E aí a gente vai sair ali com ele Pra vocês verem como ele funciona Aqui Pronto Vou pegar uma água aqui Eu acho que tem um carnotauro aqui fora Opa Terezino já tem nível disponível Eu vou colocar em dano Olha só Que bichão, pessoal Parece um frango gigante Um frangão Deve ter colocado o nome de frangolina Olha só, pessoal Tem um carno aqui Olha só como ele bate bastante Olha só 142 de dano Eu nem sei que nível é esse carno Carno 55 Ele destruiu o carno Tem mais um aqui Olha como ele farma bastante palha, pessoal Palha e madeira Olha só Tanto é que já encheu Ele não tem redução de dano, tá? Então a madeira pesa muito No ventade dele Mas a palha ele forma bastante também Já upou bastante aqui Ele tomou uns tapas ali do carno Mas beleza Tem mais um aqui Vamos arrebentar ele aqui Olha, os danos dele já subiu Então é um 7 Já tá upando Olha, já arrebentou um 85 Tá vendo, pessoal? Ele tá pesado Porque ele tá batendo na árvore, tá? Então ele é um bom formador de palha Também Ele come fruta, tá? Não cheio de dano Ele vai ficar bem forte Olha, com o botão Com o botão direito Olha, gente Mostra a força Aqui o botão direito Olha lá Com o botão direito Ele farma madeira e palha também Ele farma frutinho Vou pegar umas moitas aqui, ó Olha lá, ó Ah, fibra Desculpa Que frutinho Olha que barato Pra formar fibra Ele é ótimo Olha só Com o botão direito Na moita Quanta fibra ele farga Faz Com a mão ali, ó Que barato Nossa, tem Quase não tem pronto aqui Viu? Vamos olhar de frente Olha lá Com o botão direito Pega fibra É muito legal, hein? Pra formar fibra Olha que barato Ele pega muita fibra Das moitas Show de bola Muito legal, pessoal Com os outros botões Ele faz um Dá um dano Diferente aqui Farma fruta Com o C O botão de abaixar De forma fruta, pessoal Bem versátil esse bicho Oh Farma Mas aí vocês podem ver Que ele é bem versátil Ele farma fruta Com o C Com o botão direito Ele farma Bastante fibra E com o botão esquerdo Ele bate mesmo E bate bastante Eu curti Eu peguei um nível Que eu estou colocando Em vida Tá Farma bastante Meu irmão Gostei O maco A fruta Ele farma Normal Razor Agora fibra Ele farma Bastante Vou deixar Algumas Algumas Eu já tinha pegado Bastante fibra Então eu vou dropar Essas aqui Mais dano Dropar Essas fibras Aqui Essa madeira Vou deixar A fruta Pra ele comer Com a fruta É isso aí Vamos botar ele aqui Bom pessoal É isso aí Tem o nosso bichão Nossa Teresinha É um bicho muito bonito Muito legal Bacana Bonitão Sim Mas é bem versátil Vocês viram as habilidades Que ele tem aí Eu vou deixar ele na pokebola Tá na cryopod Né Eu tinha deixado a gente Talvez eu vou deixar ele Pra ele upar bastante dano Tá Ele upar bastante nível Né Eu vou colocar tudo em dano Talvez um pouquinho Mais de vida Mas a maioria em dano Tá bom Bem bacana Pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deu bastante trabalho Hoje aí Nosso Nosso bichão Pra gente pegar Mas a gente conseguiu Beleza Vejo vocês aí No próximo vídeo Não se esqueçam Se inscrever no canal Deixar aquele like Compartilhar com seus amigos Se puder Beleza Valeu pessoal Vou ficando por aqui Valeu pessoal Falou Tchau 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 Tchau